Boa noite, bem-vindos a mais esse lançamento aqui da editora E-Realizações. Hoje nós temos o prazer de ter aqui na casa a Annette Kirk, viúva do Russell Kirk. Isso para a gente é uma grande honra e um momento histórico aqui para a editora E-Realizações. Estamos editando hoje o livro A Era do Elliot. Esse livro, o Alex Catarino me contou hoje que a primeira edição, fora a língua inglesa, está sendo em português. Isso é um grande, para a gente também é uma grande honra, vamos dizer assim, inaugurando este livro em língua portuguesa e ser a segunda língua do livro. Então, para a gente isso traz uma alegria muito grande com o início do trabalho da publicação da obra do Russell Kirk. Nós estamos iniciando com este e no próximo ano lançaremos pelo menos mais dois títulos, que vai ser a política da prudência e o conservative mind, que é a mentalidade conservadora, que lançaremos também no próximo ano. E o livro sobre Burke ficará ou para o final do ano ou no começo de 2013. Então, essa será a sequência. Bem, hoje com essa publicação do livro Elliot, nós estamos iniciando esse trabalho também em parceria com o centro Russell Kirk, que é dirigido pela NET e que o nosso amigo também, Alex Catarino, está fazendo pesquisa e desenvolvendo um trabalho lá. E eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram dessa obra, que é uma obra de peso, vamos dizer assim. Ter a tradutora Márcia Brito, que é a esposa do Catarino, ela fez essa tradução, a Alessandra fez a revisão junto com eles lá no centro Kirk e a NET, que também colaborou com essa edição. E esse trabalho, porque nós estamos iniciando também com esse livro, um trabalho do Kirk sendo revisado de uma forma ideal, pela primeira vez, quer dizer, está saindo no Brasil, a nossa edição está mais atualizada que a edição americana. Então, isso também é uma honra para nós, sobre a supervisão da NET, que ela está desenvolvendo esse trabalho para reeditar a obra completa do Kirk nos Estados Unidos com essa revisão. Só que começou, nós já estamos herdando esse trabalho, que isso também é muito bom para nós. Então, bem, agora eu gostaria de apresentar a NETA Kirk, que dirige o centro Russell Kirk nos Estados Unidos. Ela é formada em letras e teatro. E viveu muitos anos com o Russell Kirk. E esse desenvolveu uma série de trabalhos com a educação nos Estados Unidos, participou do Conselho de Educação do governo Ronald Reagan. Então, ela tem um trabalho muito grande nos Estados Unidos e agora com o trabalho com a biblioteca e com o centro também. E o Alex Catarino é historiador e pesquisador no centro Russell Kirk e que é o prefaciador desse livro, que eu diria que não é nenhum prefácio que ele fez, ele fez um livro dentro do livro. Ele fez a biografia do Russell Kirk e da sua obra nesse prefácio de 100 páginas, que está maravilhoso. Então, convido a todos a lerem esse prefácio, que é muito bom, do Alex. Bem, então, passando a apresentação, agradecer aqui também a Thalita, nossa intérprete, que é da casa também, tradutora. Ela vai fazer esse trabalho agora de intérprete. Então, o funcionamento hoje à noite vai ser o seguinte. Vai ter a palestra da Anette, depois o do Alex e nós vamos abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas, é só levantar o braço que a gente passa o microfone, que nós estamos gravando. E depois nós vamos ter um coquetel e vocês podem continuar fazendo perguntas diretamente para a Anette, que ela vai estar disponível. e também para pegar autógrafos também, ela vai estar disponível depois. Então, a gente queria pedir para as pessoas, logo na sequência das perguntas, principalmente as pessoas que não sabem inglês, já fazem suas perguntas, porque depois quem quiser pode conversar com ela diretamente aí, mas aí não vai ter a intérprete, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora à Anette Kirk para vocês, que é uma grande honra para nós estar recebendo ela hoje aqui em São Paulo e na E-Realizações. It is a great pleasure that I come to launch publication of the Portuguese translation of my husband's book, Elliot and His Age, T.S. Eliot's Moral Imagination in the 20th Century. I am very grateful to Edson Oliveira for publishing this book and look forward with anticipation to his publishing several more books, not only by my husband, but by authors of similar insight and depth. É com imenso prazer que venho lançar a publicação da tradução em português do livro de meu marido, A Era de Elliot, A Imaginação Moral do Século XX. Sou muito grata a Edson Oliveira por publicar esse livro e aguardo, com expectativas, a publicação de muitos outros livros, não só de meu marido, mas de autores com percepção e profundidade semelhantes. Coming to Brazil is of a special joy to me, as my daughter, Felicia Flores, sitting here in the front row, who has accompanied me on this trip, is married to a Brazilian, making me the proud grandmother of four Brazilian grandchildren. So I am very pleased to be visiting my son-in-law's native country for the very first time. Let me briefly review a few facts about Russell Kirk's life before I comment on his thought and on our marriage. Born in 1918, Russell died in 1994 and was considered one of the most influential writers and public intellectuals of the 20th century, as attested to by C-SPAN's inclusion of him in their acclaimed American Writers Television Series. Russell earned a master's degree from Duke University, a Doctor of Letters from St. Andrews University in Scotland, was awarded 12 honorary doctorates and the Presidential Citizens Medal by President Reagan. He was designated a constitutional fellow of the National Endowment for the Humanities, a senior fellow of the American Council of Learning Societies and a Fulbright lecturer. Deixe-me rememorar alguns fatos sobre a vida de Russell antes de comentar sobre o seu pensamento e o nosso casamento. Nascido em 1918, Russell faleceu em 1994 e foi considerado um dos escritores mais influentes em textuais públicos do século XX, como foi atestado pelo canal de televisão C-SPAN, ao incluí-lo na aclamada série de televisão e escritores norte-americanos. Russell obteve seu mestrado na Universidade de Duke e o doutorado em Letras pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, além de ter sido agraciado com 12 doutorados honorários e com a ordem de mérito da presidência dos Estados Unidos conferida pelo Presidente Reagan. Foi indicado como fellow de assuntos constitucionais do National Endowment for Humanities, senior fellow do American Council of Learning Societies e palestrante da Fundação Fulbright. Russell deu palestras por todos os Estados Unidos e Europa. fundou duas revistas acadêmicas, A Modern Age e The University of Bookman. Manteve uma coluna como jornalista sindicalizado no The Los Angeles Times, que era reproduzida em uma centena de outros jornais. Além de seus livros acadêmicos, ele escreveu seis livros de ficção, com nomes tais como A Antiga Casa de Fear, nesse caso, Fear não é medo, o Russell estava fazendo um trocadilho com o nome de Família Antigo, que em escocesse significava homem, O Senhor das Trevas Profundas e Espectros Ancestrais. Russell's best-known book, The Conservative Mind, published in 1953, was made famous by a long and laudatory review in Time magazine. In the book, Russell claimed that conservatism was not an ideology which he defined as political fanaticism, but rather was a disposition, a disposition to conserve with an ability to reform. He backed up this claim with sketches of political and literary figures who exemplified this disposition. Among them, Edmund Burke, John Adams, Cardinal Newman, Alexis de Tocqueville, Irving Babbitt and T.S. Eliot. O livro mais conhecido de Russell, A Mentalidade Conservadora, publicado em 1953, ficou famoso por causa de uma longa e elogiosa resenha na revista Time. No livro, Russell alegava que o conservadorismo não era uma ideologia, que ele definia como um fanatismo político, mas, ao contrário, uma tendência. Uma tendência para conservar, aliada a uma capacidade para reformar. Sustentava tal afirmação nos breves esboços de vultos políticos e literários que exemplificavam essa tendência, dentre eles, Edmund Burke, John Adams, Cardinal Newman, Alexis de Tocqueville, Irving Babbitt e T.S. Eliot. Quando ele morreu há uns 40 anos depois, ele escreveu 30 livros em que ele explica que o conservatismo, em palavras de Burke, era um contrato eterno, um covenção intergeneracional, em que a sociedade se torna uma parceria entre os que vivem, os que estão mortos, e os que ainda estão nascidos. Para concluir esse contrato, ou covenção, com significado, ele usou o que ele usou a frase, o permanente coisa, por que ele significava, os que os que estão novas do que uma geração bequeathes ao outro. Religião, tradição, comunidade, literatura, arte. Em um ato após o seu morte, em 1994, o New York Times escreveu que Kirk gave American conservatism its nome, its identidade, e its genealogy. Quando morreu, 40 anos depois, tinha escrito livros nos quais explicaram ainda mais o conservadorismo nas palavras de Burke, era um contrato eterno, uma aliança intergeneracional em que a sociedade se torna uma parceria entre aqueles que estão vivos, os que estão mortos, e os que ainda irão nascer. Para dar significado a tal contrato, empregou a expressão de Eliot, as coisas permanentes. religião, tradição, comunidade, literatura, poesia, arte, aqueles valores duradouros que uma geração transmite para a outra. Em um obituário, por ocasião de sua morte, em 1994, o jornal The New York Times escreveu que Kirk deu ao conservadorismo americano o nome, a identidade e a genealogia. Russell departed from the Academy early in his career and strove to write evocative prose which spoke to a larger audience, one he identified as the common reader. He deemed it urgent to speak to this group which included scholars and students but also consisted of people in commerce, the professions, public officials and parents. He wished to reach those who perceived that civilization had lost its object or end had become decadent. He sought to articulate this loss and to give hope that renewal was possible to remind his readers that for there to be an outer order in society there must be an inner order in the souls of its members. Russell deixou a academia no início da carreira e em vez disso empenhou-se em escrever uma prosa que se fizesse presente na lembrança, que comunicasse a uma audiência maior, que identificava como leitor comum. Considerava urgente se dirigir a tal grupo que incluía eruditos e estudantes, mas também comerciantes, profissionais, funcionários públicos e pais de família. Desejava alcançar aqueles que percebiam que a civilização perdera seu objetivo ou finalidade. Tinha se tornado decadente. Buscava enunciar essa perda e dar esperanças de que a renovação era possível, lembrando aos seus leitores de que para haver uma ordem externa na sociedade, deveria haver também uma ordem interna na alma de seus membros. It seems significant that the last book Russell published before he died was The Politics of Prudence, a selection from the 60 lectures he gave at the largest policy think tank in the world, the Heritage Foundation in Washington, D.C. The Last Chapter of this book is entitled May the Rising Generation Redeem the Time. One professor wrote There is something fitting about Russell Kirk addressing the younger generation. His intellectual enthusiasm, his capacity for wonder and delight, his freedom from academic jargon, all make him the ideal pedagogy for the next generation. Parece significativo que o último livro de Russell publicado antes de sua morte fosse A Política da Prudência, uma seleção do melhor das 60 palestras que ele proferiu no maior think tank de políticas públicas dos Estados Unidos, o Heritage Foundation em Washington, D.C. O último capítulo do livro se chama Poderá a Geração Emergente Redimir o Tempo? Um professor escreveu Algo de muito apropriado no fato de Russell Kirk se dirigir a geração mais jovem, seu entusiasmo intelectual, sua capacidade de maravilhar-se e de ter prazer, sua liberdade do jargão acadêmico, tudo isso faz dele o pedagogo ideal para a próxima geração. Sobre as conferências, o presidente da Heritage Foundation, Edwin Furner, comentou Nunca deixarei de me impressionar com a inevitável superabundância de jovens que nunca se fartavam dele. Ao ser perguntado qual era o fascínio que Russell exercia sobre eles, um jovem nomeado por Reagan para um determinado cargo disse Ele ensinou a todos porque o papel que exercemos é importante para além de nós mesmos e da política. Speaking of young of the meal, we discovered that we had much in common and then I volunteered to be his lecture agent for groups in the New York area. Upon graduation, I began teaching and directing plays and so was no longer able to arrange his lectures. Thus, we commenced a correspondence. Falando de jovens ativistas políticos, eu mesma me encaixava nessa descrição quando, no terceiro ano de faculdade, em 1960, vim a conhecer Russell, uma organização patrocinar uma mesa redonda de estudantes sobre o livro A Causa Americana e perguntou-lhe se ele os honraria com sua presença. Assim, Russell estava na audiência quando eu fiz minhas observações acaloradas sobre o seu livro e como eu era a única mulher entre os palestrantes, fui escolhida para sentar perto dele no almoço. Ao final da refeição, descobrimos que tínhamos muito em comum e me voluntariei para ser sua agente de palestras para grupos de estudantes na área de Nova York. Depois da graduação, comecei a lecionar e a dirigir peças, teatrais, e não era mais capaz de iniciar suas palestras. Assim, começamos a nos corresponder por cartas. Dois anos depois, em 1962, em uma tour de Britação, eu visitei Russell em Escórdia e encontrei seus maravilhosos amigos. Alguns viviam em cotidões e outros em castos históricos. No próximo dia, no próximo ano, eu visitei Macosta, Russell's ancestral village em Michigan, o local para vários de seus contos escondidos. Aí, eu novamente observo Russell's amor e o cuidado que ele tinha para a família e amigos. Eu me enriquei pela possibilidade de residir lá, uma sugestão que Russell fez em uma vaga da cidade. Foi todo um mundo longe de Nova York onde eu amava vivendo e não imaginava nunca morrendo. Dois anos depois, em 1962, numa viagem em Grã-Bretanha, visitei Russell na Escócia e conheci alguns de seus maravilhosos amigos. Uns viviam em humildes casebres, outros em castelos históricos. Caminhamos pela costa de Fife e jantamos em antigas estalagens. No ano seguinte, visitei Mecosta, um vilarejo ancestral de Russell, local de várias de suas histórias de fantasmas. Lá, eu pude observar o amor de Russell pelo lugar e o carinho preocupação que ele nutria pelos familiares e amigos. Fiquei curiosa com a possibilidade de morar lá, uma sugestão que Russell fizera ao caminharmos pelo vilarejo. Era um mundo totalmente diferente de Nova York, onde eu amava viver e jamais pensar a deixar. Em 1964, eu conheci Russell há quatro anos e conheci ninguém mais interessante. Quando eu estava com ele, eu sempre senti uma parte de algo maior do que eu, quase como um link em uma cadeia de seres. Ele fez as coisas mais do que eles eram, dando-lhes significado além do momento. Então, veio a passar em uma letra para ele que no ano eu escrevi que o nosso casamento é inévitável, que parece bastante dour desde essa distância de tempo. Ele escrevi de novo, sim, inévitável, como a morte e a taxa. Em 1964, eu já conheci o Russell por quatro anos e não conheci ninguém mais interessante do que ele. Onde quer que eu estivesse com ele, sempre me senti como se fosse uma parte de algo maior do que eu mesma. como se fosse um elo na corrente da existência. Ele tornava as coisas maiores, pois lhes conferia um significado que transcendia o momento. Assim, lhe enderecei uma carta naquela primavera em que dizia isso e escrevi que nosso casamento é inevitável. O que som tanto é delicado visto dessa distância temporal. E ele escreveu de volta em resposta, sim, inevitável como a morte e os impostos. casar-me com o Russell foi a melhor decisão da minha vida. Ele era um marido maravilhoso e um pai amoroso. Nós nos casamos por 30 anos e tivemos quatro filhas maravilhosas para as quais demos nomes latinos Mônica, Cecília, Felicia e Andréia. Russell amava jardinagem e passava horas plantando árvores e muitas vezes incitava os hóspedes para que fossem trabalhar com ele. Tinha uma energia enorme para trabalhar tanto física quanto mental, satisfazendo-se com coisas simples como acender uma fogueira ou contar histórias que quase sempre lhe inventava para as ocasiões. Em 1973, quando nós começamos a fazer seminários durante o ano em Russell's library, uma estrutura que se organiza sua coleção de 10 mil livros e arquivos que valem históricamente valentes, milhares de alunos participaram em seminários abordando uma ampla variedade de temas incluindo nosso patrimônio recuperando a consciência histórica. Pode ser a virtude? Em 1973, começamos a organizar seminários ao longo do ano na Biblioteca de Russell, um prédio que abriga uma biblioteca de cerca de 10 mil livros e o arquivo de seus escritos que possui valor histórico, onde milhares de estudantes têm participado de seminários a respeito de uma imensa variedade de tópicos, como Nossa Herança Clássica, Recuperando a Consciência Histórica e Será que a Virtude pode ser ensinada? It seems fitting, then, that the Ruffelkirk Center for Cultural Renewal, founded after Ruffel's death in 1994, continued to host such seminars. It was Ruffel's concern for cultural renewal that inspired him to write a book on T.S. Eliot, whom he considered the principal champion of the moral imagination in the 20th century. By the moral imagination, Eliot meant that that power of ethical perception which strides beyond the barriers of private experience and events of the moment, especially the higher form of this power exercised in poetry and art. Thus, the moral imagination aspires to the apprehending of order in the soul and order in the commonwealth. It was the gift of Plato and Virgil and Dante. Parecia apropriado, então, que o Centro Cultural para a Renovação Russell Kirk, cultural, fundado após a morte de Russell em 1994, continuasse a promover tais seminários. Foi a preocupação de Russell com a renovação cultural que inspirou a escrever um livro sobre T.S. Eliot, a quem considerava, início de citação, o principal defensor da imaginação moral do século XX. E por imaginação moral, a expressão, segundo Eliot, queria dizer poder de percepção ética que atravessa as barreiras da experiência individual e de eventos momentâneos. Em especial, exercido de uma forma mais sublime na poesia e na arte. Assim, a imaginação moral aspira a apreensão da ordem na alma e da ordem na comunidade política. Foi o dom de Platão, Virgílio e Dante. Russell writes It was taken to be archaic, a survival from the childhood of the race. To that public, the Bible was only a confused collection of Hebrew and Greek writings brought into doubt by the higher criticism of the 19th century and by the eminent theologians of the 20th. The church seemed mostly moralism and sociability. Science was said to have exploded myth. Russell escreve a respeito do conhecido poema Ash Wednesday. Tornou possível acreditar na compreensão cristã e ainda mais uma vez continuar a ser um intelectual moderno. Ao longo de todo o poema, Eliot não se dirige à comunidade, mas à consciência. O simbolismo cristão pouco significava para a inteligência pública em 1930. Era tido como arcaico, uma relíquia, fragmentariamente evocativa da infância, da espécie. Para esse público, a Bíblia era apenas uma coletânea confusa de escritos hebraicos e gregos, posta em dúvida pela alta crítica do século XIX e por eminentes teólogos do século XX. A igreja parecia ser, sobretudo, moralismo e sociabilidade. A ciência, não que o público realmente entendesse muito de ciência natural, disseram, tinha derrubado o mito. Russell continua. Traces de uma experiência de transcendência had been nearly erased in the 20th century. The symbols no longer evoke the transcendent experience. Only by experiencing a fresh, the reality that once brought forth the old symbols, can modern man regain faith. Russell continua. Tais traços de uma experiência transcendente foram quase apagados do século XX. Os símbolos não evocavam mais a experiência transcendente. Somente ao experimentar outra vez a realidade que outrora gerou símbolos antigos, poderá o homem moderno recuperar a fé. Just that expression anew of transcendent experience was Eliot's achievement in Ash Wednesday. He was not refurbishing old formulas merely. What mattered to those who understood or half understood him, he was relating his own experience of reality perceived by the moral imagination. Although he did not assume to be prophetic, he spoke as one having authority. In the mind's eye, he had seen. in profound emotion, he had felt. Employing the ancient symbols, he had renewed their connection with living man. O feito de Eliot em Ash Wednesday for exatamente expressar a experiência transcendente sobre nova forma. Não estava simplesmente renovando velhas formas. O que importava para aqueles que o compreenderam ou quase o compreenderam era o fato de ele relacionar a própria experiência ao sonho superior, ao sonho mais sublime, à realidade percebida pela imaginação moral. Embora não admitisse o impulso profético, falava com autoridade. vira com os olhos da mente, sentira com profunda emoção. Empregando antigos símbolos, renovara-lhes a ligação com o homem contemporâneo. Russell conclui que Eliot tinha realizado o que eminentes eclesiásticos de sua época não conseguiram. Relembrar a sua era, que o mito poderia ser verdade, uma expressão simbólica das coisas permanentes. Em uma revista de Eliot em sua idade, o crítico literário e filósofo George Peniches escreveu que este livro examina a totalidade da visão de Eliot. Kurt adiciona em seu comentário todos os elementos que são a substância da visão de o poeta, o criativo e o crítico, o literário e o social, o político e o econômico, o religioso e o filosófico. Em uma resenha de A Era de Eliot, o crítico literário e filósofo George Peniches escreveu que este livro analisa a totalidade da visão de Eliot. Kirk, nos comentários, harmoniza todos os elementos que são a nota fundamental da visão do poeta, o criativo e o crítico, o literário e o social, o político e o econômico, o religioso e o filosófico. Peniches prossegue Paniches, naquele raro momento em que o poeta como literato encontra o crítico como literato, temos um embate de proveito incomum. Isso é o que ocorre em A Era de Eliot. As inúmeras páginas que Kirk dedica aos Four Quartets proporcionam as interpretações mais elucidativas da obra que não são encontradas em outro lugar. Não há estudioso de Eliot que possa dar-se o luxo de omitir tal discussão e Kirk conclui. O significado é, por intermédio da consciência do transcendente é possível conhecer a Deus e por ele conhecer a imortalidade. Russell encontrou-se com a Eliot pela primeira vez em 1953 em Ediburgo após a primeira apresentação da peça O Secretário Particular. Até Eliot falecer 12 anos depois eles se encontraram mais vezes em Londres no escritório de Eliot na Faber & Faber no Garrick Club e no Hotel Hyde Park. No 4º de julho de 1965 Russell e eu ficamos no Hotel Hyde Park em Londres e ensinamos na mesma mesa que ele e Eliot haviam ensinado uma década antes. No próximo dia nós viemos para a África não sabendo que Eliot tinha morrido na noite antes. Na mesma hora que nós estávamos discutindo o seu influência sobre a nossa idade. E Russell repetindo-me a mesma promessa que ele tinha previsto que ele fazia para Eliot que um dia escrevia um livro intitulado Eliot e a sua idade. No dia 4º de janeiro de 1965 Russell e eu estávamos no Hotel Hyde Park em Londres e jantamos na mesma mesa em que Russell e o poeta jantaram 10 anos antes. Partiríamos na manhã seguinte para a África do Sul sem saber que Eliot falecera na noite anterior no exato momento em que discutíamos sua influência em nossa era. E Russell repetia para mim a promessa que fizeram a Eliot anteriormente de que um dia ele escreveria um livro chamado A Era de Eliot. Alguns anos depois em 1987 Valerie Elliot convidou Russell e eu e duas nossas filhas Cecília e Andrea que estavam viajando conosco para o café Royal Eliot favorito o restaurante Mrs. Elliot inquired da filha jovem o que você quer ser quando você crescer a filha a que a Andrea respondeu eu quero ser dança em canas toda minha vida a noite antes thanks to Mrs. Elliot we had all attended a performance of that musical at Reary Lane theater where we had been enchanted by the dance song whip and sagacity of Growl Tiger Old Deuteronomy McKevide the mystery cat and the rest of the crew of Old Possum's book of practical cats some time ago in 1987 Valerie Elliot nos convidou juntamente com duas de nossas filhas Felicia Cecília e Andrea para almoçar no Café Royal o restaurante preferido do T.S. Elliot O que você quer ser quando crescer perguntou a Sra. Elliot a nossa filha mais nova com muita sinceridade ela respondeu eu quero ser uma dançarina de cats por toda a minha vida na noite anterior graças a Sra. Elliot assistíamos a uma peça da apresentação musical no Dury Lane teatro e estávamos encantados com a dança a música dos felinos bem como com a graça e a sacacidade de Resmungato Velho Deuteronônimo Macario O Gato Misterioso e todo o bando do livro do Velho Gambá sobre gatos travessos written in 1939 more than four decades passed before the poems were put to music by the talented Lloyd Webber perhaps the most moving part of the musical was Grizabella's rendition of Memories a song that awakens in us an awareness of the pathos of human life her death and ascent expresses our deep yearning for eternal life a theme ever present in Eliot's poems plays and prose escrita em 1939 levou mais de quatro décadas até que os poemas se transformassem em uma música por Lloyd Webber talvez a parte mais emocionante do musical seja a interpretação de Grizabella cantando Memories uma canção que nos desperta a atenção para o pathos da vida humana sua morte e ascensão expressam um profundo anseio pela vida eterna tema sempre presente nos poemas peças teatrais e prosas eliotianos Elliot provavelmente nunca poderia imaginar que seus poemas dramatizados acreditarem audiências maior que o total de pessoas que nunca atingiram as performances de seus plays ou que mais pessoas pagam por títulos para os gatos que acharam seus livros durante sua vida é provável é provável que Elliot nunca tenha imaginado que dramatizados os poemas sobre gatos fossem atingir o público muito maior do que a soma de todas as pessoas que assistiram as suas peças ou mesmo que mais pessoas comprariam entradas caras para assistir cats do que o número das que durante toda a sua vida de escritor compraram seus livros igualmente Russell nunca poderia supor que sua biografia intelectual de Elliot seria traduzida pela primeira vez e despertaria o interesse de pessoas no Brasil do século XXI Yet as in Elliot's words our world is so plagued by madness discord vice confusion and unavailing sorrow we need more than ever and everywhere to awaken the moral imagination in ourselves and in the rising generation Certainly there is no one better than Elliot to teach us to see both the beauty and the ugliness the boredom and the horror and the glory of our age and help us appreciate lines from his poetry inscribed on his commemorative plaque in Westminster Abbey in London and on Russell's tombstone in a country cemetery in Michigan those lines are the communication of the dead is tongue with fire beyond the language of the living não obstante nas palavras de Elliot o nosso mundo está contaminado pela loucura discórdia o vício confusão e o sofrimento inútil no entanto temos cada vez mais a necessidade em qualquer lugar do mundo de despertar a imaginação moral não só em nós mesmos como na geração emergente realmente não há ninguém melhor do que Elliot para nos ensinar que além do tédio e do horror podemos ver a glória e apreciar melhor os versos de sua poesia inscritos na placa em sua homenagem colocada na abadia de Westminster e na lapis de Russell em um cemitério rural a comunicação dos mortos se propaga língua de fogo para além da linguagem dos vivos Russell's book este livro de Russell sobre o Elliot é o meu favorito porque passa a ideia de que há um modelo providencial que pode ser percebido em certos momentos atemporais e que pelo agir correto em humildade verdadeiramente podemos redimir o tempo as imagens de Elliot mostram como o fiel chega a fé e como outras pessoas na comunidade de almas podem discernir a possibilidade de uma jornada espiritual semelhante que as leve ao ordenamento da alma e o amor na comunidade agradeço a todos por terem vindo ao lançamento deste livro de Russell e espero ter a oportunidade de falar com todos ao final da apresentação o livro A Era de C.S. Elliot A Imaginação Moral do Século XX publicado agora pelas Realizações pode ser considerado a obra-prima de Russell Kirk esse livro que agora nós temos ele em português numa belíssima e precisa tradução de Márcia Xavier de Brito ele na verdade ele explica muito não apenas do pensamento de Elliot mas também do próprio Russell Kirk ao tomar como fio condutor a vida o pensamento e o contexto histórico em que viveu o poeta Russell Kirk apresenta e estrutura várias ideias dele mesmo sobre natureza humana cultura cultura educação história sociedade economia e política infelizmente a importância do pensamento kirchiano é limitada muitas vezes ao fato do livro A Mentalidade Conservadora que será publicado pelas Realizações no próximo ano ser considerado por muitos analistas como o gênesis do moderno pensamento conservador norte-americano no entanto a ampla produção intelectual de Russell Kirk vai além das sólidas muralhas do pensamento político abrangendo os vastos campos da filosofia da história da educação da crítica cultural e da economia O Mago de Minha Costa tal como era chamado pelos amigos também nos legou uma vasta obra de ficção subrenatural pequenos contos de terror e três romances góticos diferente de muitos intelectuais contemporâneos Russell Kirk viveu uma existência integrada onde a atuação pública se harmonizou por intermédio de um princípio místico e sacramental com a vida privada visto que ao longo de toda a existência testemunhou com convicção os valores propagados nas obras talvez por conta disso ele tenha recebido dos amigos e alunos tantos títulos carinhosos como no caso do historiador Gerhard Niemeyer que o denominou cavaleiro da verdade ou do historiador Forrest MacDonald que o chamou de o Cícero norte-americano ou Jeffrey Nelson que o apelidou de o Agostinho de nossa era no estudo introdutório para a edição brasileira do livro era de T.S. Eliot procurei demonstrar como a experiência pessoal de Russell Kirk tanto na vida familiar quanto na batalha literária que em meio século travou contra os erros intelectuais de nossa época moldou de forma decisiva a produção intelectual kirkiana todavia mais importante que minha análise teórica no livro é a própria narrativa oferecida por Russell Kirk na autobiografia The Sword of Mad Nation A Espada da Imaginação bem como nos testemunhos de Mrs. Annette Kirk das filhas dos amigos e de vários discípulos do ilustre pensador que dedicaram uma vasta produção literária sobre ele no pensamento kirkiano e na própria existência do mago de Mecosta a temática da imaginação ocupa um lugar de destaque em uma passagem do livro The Sword of Mad Nation Kirk afirmou abre aspas o mundo é governado em qualquer época não pela racionalidade mas pela fé pelo amor lealdade e imaginação em The Postmodern Imagination of Russell Kirk o escritor Geraldo Rousselo advoga que a correta compreensão da forma como Kirk utiliza o termo imaginação é a chave que torna possível entender o seu pensamento na interminável cruzada de Kirk em defesa das coisas permanentes contra o que ele denominou de processo de desagregação normativa que é promovido tanto pelas visões ideológicas de direita quanto de esquerda ele utilizou cinco formas distintas e complementares de imaginação construtiva a saber um a imaginação histórica que nos permite compreender o que a humanidade tem sido traçando as mudanças culturais e as permanências da natureza humana em períodos históricos distintos e em espaços geográficos também mostrando assim o lugar e o significado do homem no tempo e na eternidade segundo a imaginação política que nos orienta sobre o que a humanidade deve ser oferecendo princípios para se viver a boa vida em comunidade pautada nos princípios da ordem da liberdade da justiça da virtude da consciência da prudência e da sabedoria que são os fios condutores para o florescimento de um arranjo social harmonioso terceira a imaginação moral que nos possibilita discernir acerca do que a pessoa humana pode ser aprendendo por alegorias a correta ordem da alma e a justa ordem da sociedade diferenciando o verdadeiro do falso o bem do mal o belo do feio além de oferecer uma correta visão da lei natural e da natureza humana quarto a imaginação poética que nos estimula a compreender os diversos modos como a pessoa humana pode usar as energias criativas oferecendo um ideal de encantamento num mundo marcado por diferentes concepções desumanizadoras por fim a imaginação profética que nos oferece uma concepção sacramental do que é a pessoa humana dando possibilidades de escolha denunciando a desordem e as injustiças da sociedade criando um elo entre o passado e o futuro antevendo os males vindouros e oferecendo uma solução apropriada para as mazelas que afligem o nosso tempo assim como J.K. Chesterton Russell Kirk acreditava que a existência humana é uma alegoria melhor descrita por intermédio de parábolas sendo o mistério central da vida uma contínua oportunidade para a criação via imaginação construtiva de novas realidades as cinco categorias construtivas de imaginação supracitadas permeiam toda a produção acadêmica de Kirk principalmente em a era de T.S. Eliot o livro onde essas cinco formas de imaginação estão presentes é o livro Ora Lançado essas cinco formas de imaginação se associam a quatro a três conceitos recorrentes o primeiro coisas permanentes cunhado por T.S. Eliot o segundo sentido relativo definido por John Henry Newman e o último contrato da sociedade eterna tal como explicitado por Edmund Burke apenas a compreensão dos diferentes tipos de imaginação e desses conceitos destacados nos permite captar a essência do conservadorismo kirchiano não como uma proposta política mas como um estilo de vida forjado pela educação e pela cultura que se expressa numa forma de humanismo cristão sustentada por uma concepção sacramental da realidade em que fatos e circunstâncias culturais como a moral e as instituições sociais não são acidentes históricos mas desenvolvimentos necessários da própria natureza humana defendendo os mesmos princípios que C.S. Lewis Kirk lembra que cada geração exerce um poder sobre os seus sucessores e cada uma na medida em que se rebela contra a tradição limita o poder de seus predecessores e resiste a ele o pensamento kirchiano advoga que a sobrevivência e a evolução da cultura são possíveis apenas se estiverem determinados em valores religiosos visto que a primeira organização social além do limitado grupo familiar é o culto que busca se comunicar com as forças cibernaturais seguindo os passos do historiador Christopher Dawson Kirk defendeu que sem um fundamento religioso uma civilização entrará em colapso pelo próprio peso independente do sucesso material ou econômico na obra mais famosa de Kirk o livro conservative minds mentais conservadora foi definido pelo próprio autor em this world of mad nation como um exercício de imaginação devemos sempre ter em mente que o programa conservador de Kirk não é uma ideologia reacionária que se volta contra as mudanças sociais necessárias à sobrevivência da comunidade mas um conjunto de conselhos pautados na prudência que alerta para os riscos de se fazer tábula rasa dos valores e costumes testados historicamente em nome da arrogância racionalista de se criar uma nova ordem a partir dos caprichos humanos para Kirk a educação liberal clássica e a imaginação moral são os dois principais meios para nós modernos redescobrirmos as antigas verdades normativas sobre a ordem interior da alma e sobre a ordem externa da comunidade libertando a mente dos erros ideológicos e do provincianismo transcendendo os limites da conjuntura histórica acreditamos que o tema mais importante do pensamento kerckiano é sem dúvida aquele menos conhecido pela maioria das pessoas a concepção de imaginação moral a imaginação moral é defenda por Kirk como um poder de percepção ética que atravessa as barreiras da experiência individual e de eventos momentâneos e aspira a apreensão da ordem correta da alma e da ordem correta da comunidade política ao informar-se da dignidade da natureza humana esse termo imaginação moral foi cunhado por Edmund Burke como uma metáfora para descrever a maneira como os revolucionários franceses pautados em ideias abstratas estavam promover a destruição dos costumes civilizatórios tradicionais que durante gerações foi sustentado pelo espírito religioso e pelo sentimento de cavaleirismo em 1790 Burke afirmou abre aspas agora porém tudo irá mudar todas as agradáveis ilusões que tornaram o poder gentil e a obediência liberal que harmonizaram os diferentes tons da vida e que por branda assimilação incorporaram na política os sentimentos que embelezam e suavizam as relações particulares deverão ser dissolvidas pela conquista recente da luz e da razão toda roupagem decente da vida deverá ser rudimente rasgada todas as ideias decorrentes disso guarnecidas pelo guarda-roupa da imaginação moral que vem do coração e que o entendimento ratifica como necessárias para dissimular os defeitos de nossa natureza nua e elevá-la a dignidade de nossa estima deverão ser encostadas como moda ridícula absurda e antiquada termina aqui a citação de Burke esse termo criado por Burke tomou dimensões mais amplas nas reflexões de Russell Kirk que ao relacionar o insight Burkeano com algumas ideias do cardeal John Harry Newman de J.K. Chesterton Irving Babitz T.S. Eliot e C.S. Lewis desenvolveu um novo conceito segundo o qual a imaginação moral é a capacidade distintamente humana de conceber a pessoa como um ser moral e constitui o próprio processo pelo qual o eu cria metáforas a partir das imagens captadas pelos sentidos e guardadas na mente que são empregadas para descobrir e julgar correspondências morais na experiência em linhas gerais esse conceito kirkiano de imaginação moral se assemelha muito a noção descrita na obra a abolição do homem de C.S. Lewis como tal ou seja os princípios expressos telenatural denominados também como moral tradicional primeiros princípios da razão prática ou primeiros lugares comuns a desconfiança de kirk em relação a razão instrumental o fez buscar o fundamento epistemológico da noção de imaginação moral no conceito de senso lativo desenvolvido pelo cardeal nímum e definido como a faculdade raciocinante enquanto exercida por mentes dotadas educadas ou diversamente preparadas de forma correta kirk entendeu tal faculdade raciocinante como um produto combinado da intuição do instinto da imaginação e da longa e complexa experiência na elaboração do conceito de imaginação moral o princípio filosófico do sentido lativo foi enriquecido com a concepção de ética dos contos de fada defendida por Chesterton no livro Ordoxia e por via da qual mitos fábulas alegorias e parábolas estimulam a democracia dos mortos que transmite para as gerações vindouras as normas aprendidas pelo senso comum e pelos costumes que são expressões práticas do que a humanidade aprendeu na escola das quedas e tropeços a imaginação moral se opõe às formas anárquicas e corrompidas de imaginação que dominam o cenário cultural de nossa época colaborando no processo de desagregação normativa da civilização ocidental a primeira delas tal como entendida por Irving Babitz é a chamada imaginação idílica um tipo anárquico que busca pela emancipação dos constrangimentos convencionais tornando-se fantástica isenta de restrições primitivista naturalista e utópica numa total rejeição e revolta dos velhos dogmas constrangimentos morais e costumes tradicionais de uma controversa obra de T.S. Eliot o termo imaginação diabólica foi extraído por Kirk para definir o imaginário corrompido que pela perda do conceito de pecado e pela concepção de natureza humana infinitamente maleável e mutável entende as normas morais como valores relativos às preferências individuais subjetivas ou a transitoriedade dos diferentes contextos culturais defendendo assim a abolição de qualquer norma objetiva na luta gravada pelo Cabelo da Verdade não foi a pequena área na política ou os rótulos simplistas que partem verticalmente a realidade o seu principal campo de atuação a grande cruzada de Kirk aconteceu no amplo terreno da cultura onde tentou reunir os remanescentes aqueles que estão preocupados com a preservação do contrato da sociedade eterna e ao erguer a espada da imaginação num combate incansável contra os inimigos das coisas permanentes contrapôs em diversas batalhas a inocência a sofisticação a beleza e a luxúria a verdade e o cinismo o amor e a pornografia o conteúdo e a forma o dever e o hedonismo o eterno e o efêmero ou seja uma guerra entre o humano e o desumano um dos meios mais importantes utilizados por Husserl Kirk nessa contenda foi a crítica literária dando continuidade a tradição legada por insígnios homens de letras como Samuel Taylor Coleridge George MacDonald Irving Babbit Poemer Moore J.K. Chesterton C.S. Lewis e principalmente T.S. Eliot as análises de Kirk sobre literatura apontam o caminho para a recuperação das normas que podem esclarecer a humanidade acerca das verdades eternas a respeito da ordem da alma e da ordem da comunidade igualmente apreensíveis na leitura de inúmeros de seus trabalhos acadêmicos dentre os quais destacamos o livro A Era de C.S. Eliot Obrigado a todos pela atenção Vamos passar agora para as perguntas quem quiser fazer alguma pergunta a gente já vai passar o microfone É uma pergunta não sei se seria bem uma pergunta ou mais uma curiosidade nem sei para qual dos dois seria mas mas é o seguinte talvez para até primeiro para a senhora Nete ela conviveu com o Hansel Kirk principalmente entre nos anos 60 70 até a morte dele que foi justamente onde houve um florescimento maior nos Estados Unidos num certo comportamento mais principalmente entre os jovens que estavam questionamentos de valores mais anticonservador e tal foi uma guerra do Vietnã toda essa coisa então a pergunta é mais como é que ele lidou com isso principalmente nessa fase anos 60 70 onde houve uma rebelião mais ou se é que ele se importava diretamente com isso que eu não tenho informação direta sobre isso minha questão é que você está perguntando como se fosse lidar com estudantes em 60 e 70 e e radicals e young pessoas em eu guess foi no 60 ou quando SDS foi just starting que students for Democratic Society em California que nós fomos a lecture tour there e there were several members of this new organization just beginning who were with us on a retreat up in Big Bear in a mountain in California and we spent some days talking with them and they were the people that were very serious young people who eventually became some of the radicals later on but they were very fascinating people and Russell had a great dialogue with them they were seriously interested in civilization and what was going to happen and it seems as though our impression of them they were listening at the time we spent some three days with them a whole weekend and that they were really exploring questions of first principles not knowing exactly that expression at the time but that events overtook them like so many in radical movements what happens is the initial people start out with truly serious questions and then things happen and they get out of hands and other people who are just wanting to have a party and have a little bit of a revolution take over and so our understanding is that it was in the early under Russell had a very good relation with the early SDS people I can go on and on but I am not exactly sure in suma ela quis dizer assim que eles encontraram diversas vezes com esses jovens em diversas ocasiões e que a impressão que eles tinham é que eles eram pessoas sérias e que estavam em busca de discussões sérias mas como geralmente acontece em movimentos sociais começa muito bem com motivações excelentes mas aí os acontecimentos vão saindo fora de controle e as pessoas vão se transformando nessa motivação e que apesar deles acharem que eles estavam ouvindo na época que eles tinham para dizer a coisa se descontrolou eu creio que é um ponto importante de notar diferente do que as pessoas imaginam o pensamento conservador e a própria visão do Kirk o Kirk tem posições muito interessantes em relação aos acontecimentos históricos da sua época ele foi contrário a várias causas que são tidas como causas conservadoras ele não aceitava achava uma derrota moral americana ter utilizado armas nucleares contra o Japão na guerra mundial um conflito que em princípio foi contra os Estados Unidos entrarem nesse conflito ele não concordava com a caça às bruxas que o MacArthur promoveu nos Estados Unidos a caça aos comunistas ele era contra essa visão ele foi contra a guerra do Vietnã o envolvimento americano na guerra do Vietnã ele não achava correto a política externa americana de apoio incondicional a Israel e ele foi contra o envolvimento americano nos conflitos do Golfo tanto na questão do Líbano nos anos 80 quanto da invasão ao Iraque tanto que ele se opôs à reeleição do Bush pai então a postura dele sempre foi muito mais cultural e ele não era digamos assim uma pessoa que assinasse embaixo tudo que o parte republicano fizesse ele tinha vários amigos dentre os democratas sempre abriu um diálogo e ele sempre debateu com pessoas diferentes correntes políticas ele debateu com Malcolm X com Ayn Hand manteve um diálogo com o socialista o Norman Thomas com o democrata Arthur Schlesinger ele sempre manteve essa abertura de um diálogo e em vários campos universitários sempre procurou ouvir esses estudantes e debater e entender nesses movimentos sociais o que eram anseios verdadeiros o que eram distorções ideológicas Boa noite gostaria de saber para acessar essa imaginação é por ela própria ou há uma coisa anterior ainda até chegar nela e como se acessa esse conhecimento eu acho é uma grande topic mas muito mais mais mas muito breve E porque ele era essencialmente um imagem maker, um storyteller, ele é capaz de explicar isso, talvez, um pouco mais mais do que a frase que é lefto em history em dry books, e ele traz isso e tenta explicar o que isso significa. E a moral imaginação é que nós estamos endovando a matter com mais de uma meaning que é uma questão política, e a escolha que nós fazemos na vida, são eternal choices, em outras palavras, eles não são só escolhas para o aqui e agora, mas eles são escolhas que vão determinar as coisas, não só para o presente, mas para o futuro. E para sempre pensar em um sentido de gerações, Russell foi conhecido por a frase, rising gerações, e que meant a pessoas que foram agora crescendo e que foram para vir, ele era sempre preocupado com continuidade, como um tradicional conservador, sempre preocupado com isso e o que tipo de mundo nós estamos vivendo, e também o que tipo de vida, como então nós vamos viver. Não era só a questão do que sistema de governo, ou o que economic policy, ou o que parte você belong to, mas deeper ideas. Ele era envolvido em parte política e outras coisas, e em alguns dos outros livros que vão ser publicados, você vai ver que ele tinha muito específico ideas sobre essas coisas, mas nós pensamos que era uma decisão de fazer a decisão de fazer a parte do público, para que realmente brincai this livro primeiro, que começa com first principles e permanente coisas, e faz as pessoas que colocam isso em contexto, rather than just how Russell thought about this, or that economics, or some aspect of things, rather to put it in a larger context, because that is how he thought. So the moral imagination infused is all his thought in everything. Resumindo, ela diz que brevemente, para você entender a questão da imaginação moral, ela indicaria ler o livro do Kirk, no qual, na verdade, ela diz que ele está, na verdade, só desenvolvendo o conceito do Burke, que isso era uma coisa que ele fazia com frequência, porque ele era um ótimo contador de histórias, então ele pega um conceito, seja do Burke, seja do Chesterton, ou seja do C.S. Lewis, ou de qualquer outro deles, e ele desenvolve o conceito. Então, que no caso, a imaginação moral, ela tem muito a ver com você conferir mais significado para a matéria, não é só a matéria, você está dando um significado para isso, porque essas decisões, elas são afetadas pela eternidade. Então, como todo conservador, ele está preocupado com continuidade, com que tipo de mundo vai se viver. E daí que entra a questão da imaginação moral. E que ele estava envolvido com política, mas que isso vai aparecer nos outros livros, as opiniões dele acerca de política e de várias questões, que a editora vai lançar, mas que foi optado por lançar esse primeiro justamente por isso. Porque se você entender a questão da imaginação moral, você consegue colocar o pensamento do Burke em perspectiva, e consegue colocar em contexto todas essas coisas, não fica só jogado as questões políticas do pensamento dele. E em termos de como você vai conhecer essa imaginação moral, a visão do Burke era, a primeira transmissão dessa imaginação moral, e nesse ponto ele é bem tiestoniano, se dá pelas mães, avós e babás, os contos de fada. O início dessa imaginação moral, nós adquirimos no berço com essas histórias. E a literatura, seja a literatura mito-poética de Tolkien ou C.S. Lewis, sejam as grandes obras de poesia de Eliot, de Dante, Virgílio, Shakespeare, a literatura nos informa dessa moral, assim como as artes, a história, Heródoto, Tussídides, Tito Lívio, Então, a filosofia e a teologia de Platão, Aristóteles, Cícero, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, São Paulo, é por intermédio desses grandes clássicos que nos foram legados pelas nossas tradições culturais e pelo entendimento de outras tradições culturais, porque a noção de imaginação moral em Kirk se assemelha à visão de natureza humana, de lei natural. Então, se a natureza humana é uma só, todas as culturas produzem obras de imaginação moral. Então, é importante buscar nessas obras universais e em obras da nossa própria cultura essa imaginação moral. Boa noite. A minha pergunta é tentando contextualizar, porque a gente vê que, junto a Russell Kirk, nós vemos C.S. Lewis, nós vemos o próprio Chesterton, nós vemos Eric Fögelin, que eu vi citado aqui já no livro. Então, assim, são grandes gigantes desse pensamento. Então, eu andei estudando um pouco de Fögelin. E aquilo que Fögelin chama de perda da realidade é exatamente esse problema que esses homens encontraram, que parecia que havia uma gênese no seu tempo disso aí, ou que isso vinha já durante muito tempo sendo desenvolvido e que haveria uma espécie de explosão desse problema nos anos 60, talvez, na América. A minha pergunta seria o seguinte. Hoje, como que isso está sendo pensado, até pela própria instituição a qual os senhores estão ligados, e se há um novo pensamento a esse respeito, se o pensamento desses homens continua nos Estados Unidos sendo levado, porque isso, assim, chega aqui no Brasil de uma maneira muito fragmentária. Então, assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou em alguns outros lugares do mundo, se for possível explanar, se esse pensamento tem tido continuidade, se tem gente lá pensando nisso, se tem gente lá trabalhando com a imaginação moral e trazendo isso para a nossa realidade atual. Então, tem gente que trabalha com essas ideias e tem uma continuidade. Isso continua? Sim. É a transmissão dessas ideias para a próxima geração? Sim. 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 Sim, sim. Sim, muito assim. A gente que trabalha com no Russell Kirk Center, que é essencialmente o que eles estão fazendo, é trabalhar com essas ideias em masters ou doctoral dissertações ou em young scholars em books. E eles comeam para o centro para acessar Russell's correspondence, his archives e his writings, e para falar com os professores que nós temos lá. E aí, de vez em quando, nós temos pessoas que estão e indo ao longo do tempo, ao longo do seminário, e então eles estão sempre discutindo esses ideias. E nós temos contatos com várias outras organizações, particularly o Intercollegiate Studies Institute, que tem cerca de 60,000 estudantes no campus da Unidade. E então, os estudantes estão continuando para o nosso casa em grupos de 30 ou 40 each, e eles estão por dias ou eles estão por alguns meses no summertime, e eles estão novos diferentes conversas, como você pode imaginar, que acontece. E, de vez em quando, nós vivemos em um país, então é sempre como um retreat área, e nós temos muitos lakes no summer time, e nós misturamos o negócio e o prazer. Então, muitas pessoas têm comparado o nosso centro com outros que eles têm ido para a Suíça e em vários lugares, o que é muito bom, porque nós estamos em uma pequena vilaça em Mecosta, Michigan. ela disse que sim, que esse trabalho continua, e que essencialmente para isso que existe o Centro Russell Kirk. Então, é justamente isso que eles estão fazendo lá, dando continuidade a esse trabalho, pensando essas questões, e que tem uma série de alunos que vão para lá justamente para acessar a obra do Kirk e para discutir entre si. Então, eles conversam sobre o assunto, discutem, e não só isso, eles têm contato com outros institutos que têm milhares de alunos, e eles promovem uma espécie de intercâmbio entre os alunos, em que eles vão entre as instituições e eles debatem, conversam, e como é um lugar muito agradável no campo, tem lago, etc., é uma coisa que mistura prazer e dever, então, que é muito agradável, mas que certamente isso continua. Eu tenho um testemunho pessoal a dar sobre isso. Eu passei os últimos dez meses em Mecosta pesquisando para colaborar com o trabalho do Edson em publicar o Kirk em português, e nesses dez meses eu assistia mais de dez seminários diferentes, dez conferências, e com professores brilhantes. Nós temos, por exemplo, o professor Bradley Burser do Hillsdale College, que é autor de um livro sobre Christopher Dawson e autor de um outro livro sobre Tolkien e agora está estando um livro sobre Russell Kirk. E ele é uma pessoa que congrega um número grande de alunos, leva esse pensamento kirkiano adiante e ministrou uma belíssima conferência sobre como Kirk entende a experiência americana da Filadélfia, a experiência da independência, constituição, como caudatária da experiência de quatro cidades. Jerusalém, que nos lega o monoteísmo, a ideia do Deus único e a moralidade ocidental, Atenas, com a concepção de racionalidade filosófica e de democracia, Roma, com a noção de leis, propriedade privada, virtude pública, o cultivo da história, Londres, com a ideia da Magna Carta, os direitos individuais, a liberdade econômica, a constituição não escrita, o parlamentarismo. E como essas quatro experiências históricas vão gerar a civilização americana. Isso foi um exemplo. Nós tivemos com o padre Peter Millward um seminário de quatro dias submetadrama em Shakespeare, um dos maiores especialistas em Shakespeare, um jesuíta inglês que dá aula há mais de 40 anos no Japão e nós passamos quatro dias discutindo Hamlet, detalhe por detalhe da peça. Tivemos palestras de Samuel Johnson, Orest Brownson, Toqueville, Edmund Burke. Então, a quantidade de pessoas que visitam o Instituto, um grande discípulo do Kirk, Wiggen Groyan, é um professor da Universidade de Virgínia, tem dois livros belíssimos sobre imaginação moral, um sobre contos de fada que ele faz uma análise de Pinóquio que é brilhante. Então, existe um grupo grande de pessoas que continuam mantendo acesa esse diálogo. O professor Jorge Nash, um grande historiador, presidente conservador, ministrou um seminário recentemente no Kirk Center. Então, nós temos sempre esses seminários acontecendo e várias pessoas trabalhando em prol disso. Pelo site do ISI, isi.org, é possível ver a produção das revistas Modern Age, Intercollegiate Review, que continuam mantendo esse trabalho. De certa forma, a revista Chestnut Review nos Estados Unidos faz isso, é comunio. Então, existe um grupo, a New Criterion, existe um grupo grande de pessoas defendendo esses valores. Boa noite. Ontem, a Annette me falou um pouco a respeito do Kirk, filósofo da história. E a minha pergunta vai nesse sentido. Ou seja, se o imaginário moral como repertório de símbolos permanentes é o pano de fundo para a conexão entre a filosofia política e a teologia da história. Sim, eu me, em um sentido, é o root de tudo, de Russell's filosofia, de seu entender de não apenas a disciplina que ele pratica, mas até até a economia, até a ambiente, até a economia, que ele era um early conservacionista. Ele literalmente went around e plantou thousands de trees em nosso área porque we're in a village that was founded by his great grandfather in the late 19th century when they cut off all the trees as a lumberman and ship them out of our village leaving it denuded and so he came there in 1953 and decided to be an independent scholar returned to his own village ancestral village and bought a structure that was called Macosta wood products and made it his library and so from 1954 to 1994 he worked in that library with his assistants and with all the students surrounding him and wrote all his books but he planted trees everywhere in the village because he enjoyed planting trees but also because he was in a sense making up for how his ancestors left things and created beauty because beauty was a very important thing to Russell it wasn't just a utilitarian mind or just a systematic rationalist mind and that I think is what he was trying to convey to the next generation and to scholars that we have to have a lived experience of truth goodness beauty joy in one's life Now I'm going to do that Well, you understood but for who didn't pick it in resum she said yes and that Russell in fact several times he said that he said said that he said he said he left of the academy he ele voltou para morar nesse vilarejo que ele sempre morou e estava tudo devastado, ele começou a replantar as árvores. E que isso era uma coisa que ele ia fazer não só porque ele gostava, mas porque ele estava tentando compensar o que os antepassados tinham feito. Então, que na verdade tem que tentar compreender que tem uma dimensão muito prática disso, da experiência vivida, da questão da imaginação moral. Em resumo, se o Alex quiser falar mais. De certa forma, é interessante notar que o pensamento do Kirk, ele se estrutura principalmente com base em quatro autores. Edmund Burke, T.S. Eliot, Eric Weiglin e Christopher Dawson. E é interessante que, tanto na parte histórica, o Weiglin quanto o Dawson, eles têm uma forte base agostiniana de entendimento de filosofia da história. Agostinho era um autor que Kirk gostava muito. Ele foi um dos teólogos, filósofos cristãos que ele mais leu. É difícil definir um pensador até porque definições não abarcam a complexidade do pensamento humano. Mas, em termos teológicos, o Kirk é mais próximo de dois autores, Agostinho e Newman. Só que a visão dele de cultura é Eliot, a concepção dele é uma concepção de tempo dinâmica, tal como defendida pela filosofia de Bergson, pela poesia de Eliot, pela economia de Ludwig von Mises. Então, é uma noção de que o tempo não é uma coisa simples, linear, mas o tempo é um fecho de experiências. Então, essas concepções de tempo, elas trazem em si uma abertura para a criatividade. A criatividade é fundamental para o homem. E a história, ela não é só uma análise fria do passado, mas ela tem uma narrativa. A história pode ser prazerosa, como se lemos em Heródoto, em Tito Lívio. Ela pode ser pedagógica, nos ensina a não repetir os erros do passado. E ela também tem essa dimensão de despertar a imaginação moral. Ele inclui entre os autores que despertam a imaginação moral, vários historiadores. A minha pergunta é mais para o Alex mesmo. Porque é uma pergunta bem do contexto brasileiro. Tem que ser perguntado para o brasileiro, tá certo? Pensando na nossa realidade brasileira aqui, pensando na especificidade da proposta do Kirk, como é que você caracterizaria, que elementos você diria que são fundamentais para se entender a postura humana do conservador Kirk dentro do contexto do conservadorismo no Brasil, que a gente sabe que tem uma certa tendência a virar um grande saco de gatos também aqui. Então, o que você consideraria característico da pessoa, da postura humana desse Kirk conservador para se localizá-lo no contexto brasileiro? Bem, em primeiro lugar, Kirk não entendia o conservadorismo como uma ideologia, uma doutrina. O primeiro ponto é uma postura de vida. Então, o conservador, para o Kirk, ele tem que, acima de tudo, testemunhar com a própria vida aquilo que ele acredita. E ele não pode, ao defender um pensamento teórico, atacar pessoas. Ele atacava ideias. É interessante notar as cartas do Kirk, a vasta correspondência, tanto com amigos, como Eric Weiglin, Thomas Mounar, o Ronald Reagan, o Julián Marias, vários intelectuais, o próprio Elliot. Ele trocou essa coisa com essas pessoas e ele concordava com muitas delas. Só que ele, publicamente, criticou ideias de neoconservadores, como o caso de Irving Kristol. Criticou algumas posturas do Frank Meyer, um liberal clássico. Criticou algumas posturas do próprio presidente, Lyndon Johnson, do socialista Norman Thomas. Só que ele manteve um diálogo sempre muito amistoso com essas pessoas. E soube mostrar que as discordâncias não eram pessoais e sim teóricas. Eu lembro aqui de um professor meu de filosofia da UFRJ, o Alberto Klima, que diz que o grande mal no diálogo intelectual brasileiro é que há uma tendência a se fulanizar o debate. Então, você não ataca as ideias, se ataca a pessoa. E a postura do Kirk, nessa questão de ser conservador, ele passa primeiro. Eu não posso ser um conservador se eu não respeito a individualidade, a dignidade do meu semelhante. Ele não é um inimigo, ele é um adversário intelectual. Então, um ponto fundamental nessa visão dele é essa abertura ao debate. E Elliot era muito semelhante nesse sentido. Segundo, um pluralismo. Muitas vezes eu vejo um fechamento entre os nossos conservadores que transformam ideias que são marcadas por uma certa incerteza. Nós temos que nos questionar. Eu posso estar errado? Então, por isso, a abertura ao diálogo é fundamental. E transformar o pensamento em algo dogmático. E tentar criar, com o próprio conservadorismo, uma nova heresia secular gnóstica, na visão do Feiglin. Então, é importante ter essa dimensão de uma abertura cultural. Eu acho fundamental esse trabalho, nesse aspecto que o Edson tem feito, de publicar no Brasil autores conservadores, libertários, neoconservadores, alguns de tendência, até mais, digamos assim, liberar os americanos, um pouco mais centro-esquerda. É importante porque o pensamento tem que ser aberto. E no caso brasileiro, muitas vezes, tem que se entender. Conservar é conservar alguns princípios em comum. Nem portar um modelo, por exemplo, americano e falar, não, o Brasil vai ser assim. Nós temos que conhecer o quê? O nosso contexto. Ler Gilberto Freire, nesse aspecto, é muito importante. Nós temos que conhecer a nossa cultura. Mas, mesmo assim, nós temos também que estar abertos a valores universais. Então, por exemplo, o Brasil, nós temos um governo terrível que oprime a sociedade. Então, abertura econômica, redução de impostos. Existem algumas agendas em comum. E algo que nos Estados Unidos funciona muito bem é a noção de política de coalizão. É saber colocar de lado pequenas diferenças. As diferenças são importantes. Nós não podemos transformar o nosso discurso num lugar comum. Existem esferas para se debater o que nos separa. Mas é importante atuar no que nos une. Eu acho que falta, de certa forma, ao movimento conservador, mais prudência, mais imaginação, menos racionalismo, menos pessimismo. Eu acho que essa abertura, as possibilidades que a imaginação nos dá, a cultura, o diálogo, são fundamentais. São três perguntas que eu quero perguntar. A segunda pergunta é sobre educação. E a terceira pergunta é sobre o curso de Kersa. A primeira pergunta é sobre educação de liberal arts. E você mencionou que Kersa foi muito preocupada sobre educação. E, de repente, um dos seus livros fala sobre o que é um descanso de educação na América. O que é um descanso de educação na América, como ele ficou pior e pior, e ele até deixou a academia sobre isso. O que é, hoje, na U.S.A., você vê muitas escolas de liberal arts ou escolas, ou escolas, melhor dito. O que você diria sobre eles? Você acha que eles estão tentando fazer... Eles estão fazendo um bom trabalho, primeiro, dos escolas de liberal arts? E, de repente, como você e o Kirk ensinam suas filhas? Como elas foram educadas? Como ela... Como ela... Como ela... effectsa de educação. Como é el Padre, sobre educação, sobre o liberal arts, e como ele transmite os ideias desse lado para os seus filhos. Exatamente. E, de repente, nada tão mais fácil, e que é, ele já fez para eles constantes. E minha filha aqui, na frente de todos os meus filhos, ou nem todos os escutadores, é verdade mais melhor que eu, porque quando ele ele ia ler a eles, eu ia desaparecer e iria fazer o trabalho que eu tinha que fazer porque eles eram tão feliz de ser read to por horas, eu queria que eu pudesse ter sat e ouvido, mas ele foi maravilhoso que ele foi able to convey todo esse incrível amount de literatura um dos nossos filhos e deu à sua funeral um eulogy em uma sensação do literário patrimônio que ele tinha bequeathed a eles e todos os livros que ele tinha read ele loved reading os livros eu lembro um Christmas ele read for about 6 ou 7 horas e meu trabalho era de sempre feita a gente e agora é o hot chocolate e agora é algo else e apenas keep them as eles se sentem transfigurados em uma sensação eu acho que era muito bom que Russell tinha 4 daughters porque eu acho que eles probably sat e listened melhor do que talvez pequenas de jovens e eu acho que at any rate this is how he transmitted that understanding of literature was just by reading to them and then of course always being interested in their educations and what they were reading my daughter Felicia would tell you that on her 18th birthday she received 18 books in the mail because she was away at college and she received them and they were about a person that she particularly loved which was Sir Lawrence Vanderpost and his writings about the anthropological the Bushmen of the Karahari and all that he had a relationship with each of the daughters that was unique in the sense that she was interested in that type of story another daughter was interested in historical fiction and another one in fairy tales and creating them herself and you know so each one of them had a particular specialty and he when he was away on trips would buy books at stores and send them to them so they each have their own library now so I guess that's the best I can do without going on too much longer about that the other part about liberal arts colleges very distressed about what was happening in liberal arts colleges but something wonderful is happening in America right now and that is that there is a return to the liberal arts in some areas of course all of these reforms as it were are spotty I was on a commission that Governor Reagan not Governor Reagan then President Reagan appointed me to it was called the National Commission on Excellence in Education it was in 1983 to 19 I was about 18 months and there were 300 studies commissions resulting in the states as a result of that document which was called A Nation at Risk and in that document it outlined exactly what you were saying the problems of not only the liberal arts but of teaching of history the teaching of history in America had become the teaching of social studies you didn't teach history anymore you taught sort of social stew Russell called it a little bit of this a little bit of that anthropology sociology and such but hardly any context of history and so that we were creating young people who had no sense of continuity or history and this commission to their credit was able to advise that this happen in schools and it has happened in some places but society reacts sometimes slowly that commission was already in the 80s and there were several others after that but finally some parents are taking things into their own hands and now that we are able to have some homeschooling in America this has become an incredible widespread thing and some parents are actually banding together and one is good at teaching English one at history one at math or something else and so they have formed these little used to be the way education first started in America at least were these dame schools these home schools that where the parents would do that so that is very widespread in America now throughout the states the other thing is small liberal arts colleges are popping up they are all over the place in America and so I think they are continuing that tradition there is an awareness of this problem and Americans are can do people once they identify the problem then there is at least a segment of the population who does something about it we don't ordinarily wait for the government to do things we try to let the government try not to let the government rein us in as much as possible and to use our entrepreneurial spirits and also our creative energy and to take hold of things and try to reform them ourselves as much as possible a first question she says 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 as meninas and she says that the way she could do it was to read for them constantly so she read and she would do the work of her and she would do it 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 and she had a certain sensibility to identify what the subject that each other wanted because they had various interests one of the stories of antropology and other of the fadas so he alimented this interest of them giving books and reading about these issues for them so if he went to read some books of some reference to what someone liked he comprava inclusive one of the girls at the time of the funeral says that this was the most of the legado that he left for them and she told a story about a Felicia that when she had 18 years she had 18 books of the present because she was in the faculdade and she sent 18 books of the present in the time of the 18 years of her so that they did so they did the education of the men was essentially this way and sobre as the the faculdades ela diz que está tendo um retorno das artes liberais nos Estados Unidos e que ela participou como o Edson mesmo disse da comissão do governo Reagan para essa reforma de educação e que foi produzindo um documento que chamava Uma Nação em Risco do problema de que era que eles tinham identificado que se ensinava história mas não se ensinava mais história se ensinava na realidade estudos sociais sociologia antropologia mas não se dava contexto para os alunos então as pessoas saiam formadas nessa disciplina sem nenhum senso de continuidade então que eles viam isso como muito prejudicial mas que o que eles percebem é que os pais estão assumindo a responsabilidade e estão ensinando cada vez mais os filhos em casa identificando qual é a habilidade de cada um deles e ensinando para os filhos e que isso é uma coisa bem disseminada hoje em dia lá e que tem surgido essas pequenas faculdades porque se tem uma coisa que eles tendem é não depender do governo esse tipo de coisa eles identificam o problema e uma vez o problema identificado um segmento dessa cidade de fato faz alguma coisa para resolver e eles tomam a iniciativa e fazem aplausos e eles tomam a iniciativa e eles tomam a iniciativa